Em casos de deterioração de prótese biológicas em pacientes de alto risco cirúrgico, teríamos alguma alternativa transcateter para a sua correção? E se essa prótese biológica foi previamente pequena, como poderíamos lidar com os riscos de mismatch? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Quando pensamos em intervenção nos pacientes de alto risco cirúrgico, as questões que vão além da capacidade técnica de realizar determinada correção devem estar sim no centro do debate. Quando dizemos isso, estamos preocupados basicamente com o status do paciente e se ele poderia aguentar o insulto fisiológico de se submeter a uma cirurgia cardíaca. Nessa linha, vieram diversos procedimentos transcateter, que evitam o uso da circulação extracorpórea e que teve grande ascensão no dia a dia do clínico com a difusão do procedimento TAV. No entanto, um grupo especial de pacientes passou a receber mais atenção e diversas alternativas são tentadas, como os casos de deterioração de bioprótese e que apresente um alto risco cirúrgico. Para esses casos, foi desenvolvida uma técnica, denominada valve-in-valve, em que uma prótese TAV é implantada dentro da bioprótese deteriorada que foi implantada previamente e agora está apresentando sinais de disfunção hemodinamicamente significativamente. Nesses casos, diversas complicações podem ocorrer, mas uma que tem elevada prevalência e incontáveis vezes foi negligenciada é o mismatch. Ou seja, a área efetiva de fluxo resultante após liberar o TAV dentro da prótese deteriorada poderia ser muito pequena para as demandas do paciente. Depois de entendermos os efeitos negativos dessa condição hemodinâmica, começaram a buscar alternativas que evitassem esses desfechos e surgiu a técnica da fratura do anel da bioprótese através de uma dilatação por balão de alta pressão. Isso proporcionaria a chance de se implantar uma prótese TAV maior no interior da antes limitada bioprótese, mas, invariavelmente, essa técnica traria alguns riscos de complicações. Uma avaliação norte-americana mostrou que 30% dos casos de valve-in-valve realizam a fratura do anel protético antes do implante, o que é uma casuística bem superior ao que vemos na nossa prática nacional. No entanto, o número de serviços de cardiologia intervencionista que realizam o valve-in-valve de casos mais complexos nos Estados Unidos é relativamente pequeno, observando como um todo. Um dado que pode levar à confusão é que casos em que se realizam fraturas de próteses têm maior prevalência de desfechos duros, mas, quando comparados aos pacientes que são contraindicados de realizar um valve-in-valve pelo risco de mismatch, por exemplo, aqueles que se submeteram ao procedimento evoluem melhor, com uma maior sobrevida. Embora os achados sejam interessantes e encorajem a realização da fratura de anel protético, devemos ter em mente os riscos de complicações graves, como ruptura do anel nativo, laceração de estruturas adjacentes, embolização de fragmentos protéticos e até mesmo obstrução coronariana, quando esse procedimento é realizado na topografia aórtica. Uma alternativa técnica dessa fratura é realizar após a liberação da prótese TAV, o que evitaria uma possível sobrecarga por uma insuficiência aguda, mas aumentaria os riscos de lesões iatrogênicas na prótese TAV recentemente implantada. As próteses biológicas mais modernas já vêm com dispositivos de expansão nos anéis, o que faria ser desnecessária uma fratura dessas, mas as próteses mais frequentes ainda não contam com essa tecnologia. E ainda assim, algumas marcas apresentam anéis inquebráveis por essa técnica, necessitando mais do que 20 ATM de pressão, inviabilizando o procedimento propriamente dito. Muito provavelmente, daqui a 20 anos, não estaremos mais discutindo esse tipo de necessidade de intervenção devido ao avanço tecnológico das próteses biológicas modernas. Mas, até lá, entender como lidar com os riscos de mismatch e ter centros de intervenção preparados para realizar a fratura do anel é papel central do desenvolvimento da cardiologia e benefício de todos esses pacientes. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima!